Já estou conhecida na televisão, né? É, pois é. Dona Irani da Silva, por que é importante celebrar ou lembrar dos que já se foram, né? Tem que lembrar, a gente não pode esquecer, né? Aí tem que ter o dia dele também, tem que ser lembrado. Porque já foi, já foi lembrado, tem que ser lembrado toda vez. Não pode ter esquecido. São pessoas que já contribuíram, né? Já contribuíram com a visa, já voltaram por aqui. Mesmo a gente não esquece, não. Eu, pelo menos, esqueço do seu marido. Verdade. Já está com quatro anos, sete meses que ele morreu. Não esquece.